Muito bem pessoal, mais uma vez estou aqui para falar um pouco da nossa visão a qual estamos realizando em Campinas Eu não sei se você conseguiu perceber, nós estamos trabalhando agora com dois meses Um com três dimensões de oração e outro com três dimensões de evangelismo Fizemos em setembro conjugado, o mês inteiro Mas percebeu que foi uma correria, apesar que todo mundo estava animado, muita gente participou Mas é bom a gente ir devagar para não alcançar o projeto que ele é lindo e maravilhoso Tem muita igreja que não tem um projeto e muito menos o pastor tem uma direção a tratar A gente está tentando passar um projeto, um programa com um direcionamento de Deus para a igreja local O que não nos faz uma igreja melhor que as outras, nem superior Mas que nos faz uma igreja atuante, uma igreja que está querendo chegar a algum lugar E conta com você Toda vez que você compartilha um e-mail, um facebook, manda uma resposta Mesmo que seja um ok, amém Olha, isso é um ânimo Segundo a história, Gengis Khan foi um grande guerreiro lá do oriente E ele perdeu uma batalha importante Se escondeu numa caverna para passar o tempo Naquele momento ele viu uma formiga trabalhando A formiga levava uma folha maior do que ela E quando ele começou a contar, a formiga tentava subir uma rampa de pedra e caía Porque a folha era maior Mas ele viu a formiga fazer isso 72 vezes E nas 72 ela conseguiu Gengis Khan levantou e disse Se uma formiga irracional consegue desenvolver uma habilidade Em que ela carrega uma folha maior do que ela E ela não desistiu 72 vezes Por que eu vou desistir na primeira? Gengis Khan se levanta, forma um grande exército e luta pelo seu país Eu quero trazer para mim a lição da formiga E eu quero que você tenha para você a lição da formiga 72 vezes 170, 1.070, não importa Nós vamos persistir A formiga caía porque a folha era maior do que ela Então muitas vezes a visão é maior do que nós Veja o nosso caso de Campinas 302 bairros Nosso objetivo é colocar um pequeno grupo, um gestel Em cada bairro de Campinas Campinas cabe, na verdade, mais de 60 boas igrejas Mais de 5, 6 distritos O campo é muito grande Eu olho para Campinas, eu choro em ver tanto peixe para pescar Vamos pescar cada um deles em nome de Jesus Mas eu conto com você, com a sua participação Voltando então aos meses Mês de outubro agora Estamos fazendo a oração 3D Primeira semana, jejum com propósitos Segunda semana, o clamor em 3 níveis Nível 1, família Nível 2, amigos Nível 3, colegas de trabalho ou de escola Depois temos Depois do jejum Depois do clamor Temos a caminhada E já fizemos a caminhada E foi muito boa Já com alguns testemunhos E na última semana Que é a semana seguinte Nós temos então Os pequenos grupos Pelo menos foi feito um O grupo do Parque Industrial Os outros deverão reportar-se ainda Mandando foto e contando como é que foi Nós demos orientações A liturgia Convocamos Mandamos a carta pastoral Não faltou nada da nossa parte Para suprir a visão Bom, em novembro A gente volta agora com Evangelismo 3D Em três dimensões Primeira semana Abordagem Nível 1 Falando com amigos Familiares Sobre a igreja Sobre Jesus Dando testemunho Nível 2 A mesma coisa com amigos Nível 3 A mesma coisa com colegas de trabalho e serviço Agora Não se preocupe em abordar Ah, pastor Não tem um jeito para isso Ore Põe a pessoa na mão de Deus E Deus vai criar um ambiente Para que essa pessoa venha E converse com você De alguma forma Ela vai abrir Vai pedir uma oração Vai surgir alguma dificuldade E você vai entrar Falando Orando Dando um CD Um folheto Uma revista Um livro Eu não sei Primeira semana Segunda semana Um evento Promovido pelo MHC Que é o Ministério Homens de Coragem Ou pelo MEX Ministério Mulheres de Excelência Vamos promover um evento Que tenha cunho evangelístico Aí sim Você pode convidar os amigos Os familiares Os colegas Depois A terceira semana A caminhada de evangelismo Onde vamos entregar Mais um material Para a comunidade E por fim Nesse mês também Teremos pequenos grupos Dos lares Para avaliar O que foi feito Ler a carta pastoral E orar uns pelos outros Então Venha com a gente Vamos caminhar juntos Nesta missão Neste clamor Nesta visão Para a cidade de Campinas Eu conto com você Bom Pior do que uma visão É visão nenhuma Pelo menos temos uma Vamos trabalhar Wesleyana Campinas Há uma esperança Há uma esperança